Uh 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 Blacks Beagle Desde a matina, tô numa bala, não tô na China Carro é sala, falta piscina, mas numa maca, tô a passar no chão Olhos de cima, anjos a me proteger em cima Luz é divina, com uma latina, tô a pagarina e quer fazer amor Puxo um banco para sentar e me ouvir Tamo aqui pra espalhar, lhe ouvi, pra te mostrar que tu também pode Confirmado mano 03 é o código Pra ver em que sou fodido, vou repetir de novo o coro Desde a matina, tô numa bala, não tô na China Carro é sala, falta piscina, mas numa maca, tô a passar no chão Olhos de cima, anjos a me proteger em cima Luz é divina, com uma latina, tô a pagarina e quer fazer amor Puxo um banco para sentar e me ouvir Tamo aqui pra espalhar, lhe ouvi, pra te mostrar que tu também pode Confirmado mano 03 é o código Pra ver em que sou fodido, vou pra concorrência, não sou Muito lento e faz com o mesmo tempo e numa boa Pego no moça que gigi, a rola na Siri Mas no que tu tá falando da minha pessoa Tu inveja tá nunca friki A tu pego uma money day E abro uma barra com a minha baby girl Sem tempo pra perder tempo wey Tens que ligar pra pedir pra ligar Desde a matina, tô numa bala, não tô na China Carro é sala, falta piscina, mas numa maca, tô a passar no chão Olhos de cima, anjos a meu proteger em cima Luz é divina, com uma latina, tô a pagarina e quer fazer amor Puxo um banco para sentar e me ouvir Tamo aqui pra espalhar, lhe ouvi, pra te mostrar que tu também pode Confirmado mano 03 é o código Pra verem que sou fodido, vou repetir de novo o corpo Desde a matina, tô numa bala, não tô na China Carro é sala, falta piscina, mas numa maca, tô a passar no chão Olhos de cima, anjos a meu proteger em cima Luz é divina, com uma latina, tô a pagarina e quer fazer amor Puxo um banco para sentar e me ouvir Tamo aqui pra espalhar, lhe ouvi, pra te mostrar que tu também pode Confirmado mano 03 é o código De papel em que sou fodido, vou pra concorrência no soro Tchau 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 Mariflo